Agora é a hora de eu mandar um salve pra você que tá aí em casa, mas também pro combustível que move essa engrenagem aqui, ó, a nossa plateia. Faz barulho, família! Que agora é a hora de vocês, certo? Salve de hoje, manos e minas, é pra escola estadual professoral das séries de Carapicuíba e a caravana da cidade de Taubaté, terra do MC Ralph. A roça é nóis! Faz barulho aí, meu! Um salve também pra você que veio por conta própria, curtir aí o manos e minas, pegou o metrô, pegou o carro, colou aí. Muito obrigado mesmo, um salve pra você que tá em casa, certo? E pra quem gosta também de ficar ligado no manos e minas direto ali, mandando as suas dicas, tirando as suas dúvidas, sugerindo artistas aqui pro programa, é no cemais.com.br barra manos e minas. Família, muito obrigado pelo carinho e a consideração de vocês. E pra gente terminar com chave de ouro, bem legal, faz barulho que tem mais a filial. Tchau! B-Boys, B-Girls, da casa. A filial tá em casa. Tem alguém vivo aí, manos e minas? Faz barulho aí, só quem tá na vibe aí. E ó, filial tá em casa. Eu me amo, e não posso mais viver sem mim. É por isso que eu te amo tanto assim. Porque eu sou você amanhã, vou mudar tempo. Um por todos e todos por um. Sem exclusão de nenhum, sem julgamento algum. Apenas dando a nossa forma, não é um sucesso comum. Sem momento da nossa força, com sucesso comum. Criando nossos fichos com sucesso comum. Enxergando o valor do que nós temos feito. Cada um põe uma perda no caminho. E você não vai esquecer. Jogo com direito, sai do nosso pé. E dominamos o caminho. Eu carrego a tua pele, você tira o meu espinho. A luz não é tão forte como o céu sozinho. O melhor que é em mim, é o que eu vejo em você. A beleza que me leva a poder compreender. A permissão cada um tem. Oferecer, dar razão, o movimento. E nascer e morrer. Ficou forte, isso tudo aqui me leva a crer. Se contigo ao meu lado, nada tem a temer. Eu gosto tanto de você. Vim, vim, vim. Chega aí. Só pelo fato de você. Vim, vim, vim. Ser assim como você. Mano de mim, vim. É. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Somos nada diferente e o mesmo acorde. Lembrando o mesmo tempo pra tornar o mais forte. O poder da harmonia pra que o mundo acorda. E quem for do sonante que também concorde. One love, one heart. O amor é a arte. Essa dá o start. Vim, vim. Vim, vim. A experiência do cor. Cor. O relacionamento humano valeu. 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 Do território universal. Você o bebê da interação. Do que estão eu pagando. Mas quem não for não é bom. Mas não vou te perder com a própria mão. E foi. Eu gosto tanto de você. Diz aí, manos e minas. Só pelo fato de você. Dez aí Vim em Marcos. T ver vim. T rever vim. Go. Go. Gou. Não vou pra cima geral, hein. Manos e minas. Vamos néir Legal. Gou. A filial tá em casa. Projeto nave, manos e minas. Uh-uh. Gê ar. Que que é isso? O que é isso?